Oi rapaziada, beleza? Aqui quem fala sou eu, Emerson do canal Emerson Isla E o canal que fala sobre a rocha e a rochadeira Rapaziada, hoje eu vou trazer pra vocês aí mais uma notícia envolvendo o Nevinho Novaes Mas antes de irmos ao vídeo, eu vou mandar um salve pra essa galera que sempre tá ligado no canal Emerson Isla E nunca perde um Então, vamos lá ao salve pra essa galera massa Um salve a Lucas Rainand na cidade de Gaforã, Bahia A Rafael na cidade de Colqueiro Alto, Bahia E a Jean na cidade de Olinda, também na Bahia E se você quiser que eu mande um salve pra você no próximo vídeo É só lá no meu Instagram, Emerson e Youtuber Mandar mensagem que eu vou mandar, beleza? Então roda logo a vinheta e vamos logo ao vídeo Pois é rapaziada, logo após, Nevinho Novaes ser acusado aí por sua ex-namorada, Aila Santiago De agressões físicas e verbal Duas cidades cancelaram o show dele no São João A cidade de Camaçari cancelou e também a cidade de Alagoinhas Em nota, o prefeito da cidade de Alagoinhas explicou o porquê Devinho Novaes não vai cantar na cidade Vamos lá a nota O problema de Devinho foi que, além de ter sido uma acusação grave a uma mulher Ela também é daqui de Alagoinhas Os pais dela residem aqui e ela também Então não ficaria bom para nossa terra Fora que poderia ter confusões Protestos por ter agredido a uma alagoense Perigoso, exclusivo para ele É gente, foi isso que aconteceu aí O prefeito alegou que cancelou o show dele Por causa também da família dela Que todo mundo ali mora em Alagoinhas Então ele achou melhor cancelar o show do Devinho lá em Alagoinhas Então vocês comentem aí Se vocês acharam que o prefeito está certo no cancelamento do show do Devinho Ou não Eu particularmente não quero nem opinar por isso Eu espero que vocês que estão assistindo aí Fale o que foi que vocês acharam Comenta aí, hein O cancelamento do show de Devinho Novaes em Camaçari É, já estava meio que previsto Porque nós vimos que a Lambaçaia, que canta demais Eles cancelaram o show lá Alegando que a banda Lambaçaia faz incentivo à violência contra a mulher E faz apologia ao sexo Ainda mais o Devinho que está sendo acusado de violência contra a mulher Então foi isso que aconteceu Eles cancelaram o show dele E eu quero que vocês comentem aí de verdade Comentem o que vocês acharam Então esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se gostou, dá aquele like E não se esqueça de me seguir lá no meu Instagram Emerson Youtuber Pois lá, você fica sabendo antes de o vídeo ser postado E surgindo mais qualquer conversa aí Eu vou trazer pra vocês Então se inscreva e ative as notificações Para ficar por dentro de tudo que acontece, ok? Muito obrigado por ter assistido o vídeo aqui E assista esse vídeo que está aparecendo aqui na telinha, ok? Muito obrigado e até o próximo E aí E aí E aí